É um brasileiro falando do chão Lembro que fiz sempre de tudo por nós Mas você não se importou tanto com nós Te lido em todo o meu amor, da minha parte eu fiz E você só me iludiu da sua parte Ingratidão Não há amor melhor que o meu Não há amor melhor que o meu Você vai ver Não estou te pedindo que volte Não vou mendigar seu amor Mas de uma coisa eu sei que você vai se arrepender Não há amor melhor que o meu Não há amor melhor que o meu Você vai ver Não há amor melhor que o meu Não há amor melhor que o meu Não há amor melhor que o meu Você vai ver 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 Não há amor melhor que o meu Você vai ver Você vai ver